Deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilha, comenta aí o que vocês acharam desse absurdo que aconteceu com a moça aí na África, poxa vida, quem tem canal sabe, sabe como é, o que você tem, você tem um vínculo, você cria um vínculo com aquele canal, ela já tinha um milhão de inscritos, é algo assim surreal, né, que o Brasil está vivendo nesse ano aqui e passaram quatro anos acusando o ex-presidente Bolsonaro de que ele iria fazer censura, de que ele iria criar uma ditadura, uma narrativa que engana bobo, né, os bobos caíram tudo aí nessa narrativa, de que o Bolsonaro era o cara que estava prejudicando o país, anulando tudo que aconteceu de 2019 pra cá, né, tudo, tudo, tudo que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu, não vou falar pra não diminuir o alcance do vídeo, que já diminuiu bastante, né, do meu canal, deve saber também aí os motivos, mas é isso aí pessoal, vamos estar torcendo ainda pelo nosso país, torcendo pra que eles não consigam fazer o que eles querem fazer com o nosso Brasil, que é muito grande e não merece passar por tudo isso, né, não merece estar nas mãos de uma pessoa querendo quitar as regras aí do nosso país, né, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.